É uma satisfação muito grande recebê-los aqui. Os senhores tiveram um papel fundamental na condução em um ambiente seguro, nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. É muito importante esse nosso encontro para que nós possamos trocar ideias e registrar as lições aprendidas durante esses Jogos. Não só aquilo que deu certo, mas aquilo também que nós tivemos dificuldades para realizar. O mais importante foi a integração entre as Forças Armadas, os órgãos de segurança públicas e as agências do Estado. O que eles necessitarem de lições nossas, de ensinamentos, nós estamos prontos para auxiliá-los. O legado é muito importante. Incremento das operações de interagência, aquisição de novos sistemas, integração da inteligência, crescimento da interoperabilidade, introdução de novas capacitações, melhor comando e controle, inovações e, finalmente, aumento da autoestima nacional. A operação integrada é que, repito, deve ser enfatizada como sendo o legado principal. E, como disse o ministro, missão dada é missão cumprida.